O meu sangue leva-me além Toda essa altura onde ouço a Tua voz A dica ou a justiça pela minha vida Jesus esteve o meu sangue Tua luz mostra a Tua graça Fala do amor do Pai Me prepara para nós O caminho para mim Onde posso me achegar Somente pelo sangue Que nos lava os pecados Que nos dá esta oração Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Nada além do sangue Que nos dá esta oração 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 Fala de Tua existência pela minha vida Jesus esteve o meu sangue Que nos dá esta oração Tua luz mostra a Tua graça Que nos dá esta oração 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 É tudo o time em você É tudo o time em você Não há nada de luz a mim Não há nada de luz a mim E Deus É tudo o time em você É tudo o time em você É tudo o time em você Não há nada de luz a mim Não há nada de luz a mim É tudo o time em você 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 , . . . . . . É só viver, é a torcida de Deus Má da lei do sangue, má da lei do sangue E Jesus É só viver, é a torcida de Deus Nada vem do sangue, nada vem do sangue Nada vem do sangue Algo mais que a neve 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 Sim, nesse sangue lavado Algo mais que a neve Sim, sim Continuamos Senhor Pai querido, na tua presença, Senhor, nós continuamos Meu Deus, agora apresentando a ti, Senhor, o teu servo que estará ministrando a tua palavra Meu Deus, que a tua unção, meu Deus, possa permanecer e aumentar a força pela vida dele E diga cada palavra que sai dos lados do teu servo, Senhor Meu Deus, venha, Senhor, em ti encontra nossas vidas Pai, direcioná-nos pelo teu Espírito Santo Assim nós oramos, meu Deus, deve até sempre, Senhor Dente já, Pai, em nome de Jesus Amém 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 Eu sempre digo que estar na presença de Deus é muito melhor do que estar na presença de Obama. Você me chamou para ir ao ofício de Obama, eu posso ir ao ofício de alguma hora? Você me chamou para ir ao ofício de Obama, eu posso ir ao ofício de alguma hora? Ele me chamou para ir em lugares onde eu não posso ir algumas vezes. Mas se você me chamar para ir na presença de Deus, sim, eu venho muito rápido, eu verei rapidamente. Porque a presença de Deus, porque a presença de Deus, é minha vida. A presença de Deus, a presença de Deus, é minha vida. Eu digo ao pastor Narciso, que Deus continue te abençoando. Ele foi abençoado por... Deus nunca mentiu. Quando Deus diz alguma coisa, você sempre faz. É por isso que eu sempre agradeço a Deus. Um dia eu estava orando, eu estava tentando que Deus me trouxe para jogar para o pastor Narciso e sua família. Eu fui tocado por Deus para orar pelo pastor Narciso e sua família. Então eu estava orando sobre o seu filho. Eu estava orando sobre o seu filho. Deus me falou e ele voltaria. E Deus falou comigo que ele viria. Ele viria. E eu vou fazer isso de minha própria maneira. E eu falei. Deus disse que eu farei isso de minha própria maneira. Eu mandei a você a mensagem. E eu mandei a você a mensagem. E Deus está me dizendo agora. Que Deus está me dizendo naquela hora. Que eu vou trazer o seu filho de volta. Ele iria trazer o seu filho de volta. Então... A ideia Deus fala nosso corpo Jesus. Então, para que Deus diz então mesmo que ninguém possa entender. Quando Deus me diz alguma coisa, Ele... Ele diz que um Deusark é?! Deus o amor SP. Eu adoro ele. Eu adoro ele. Não sei como eu posso dizer como eu adoro Deus. Porque Ele é um Deus fada. Uma coisa pode ser impossível, mas quando Ele diz que Ele toår ele, Eu acredito que Deus faz alguma coisa, eu acredito, porque é o Deus fiel. Eu agradeço a Deus pela sua presença na igreja, porque a gente sente a glória de Deus. Não, porque é a glória de Deus. Você sabe por que eu sou um pastor? Eu sei como é isso. Amém? Muito importante. Deus abençoe também o pastor Nil. Deus abençoe também o pastor Nil. Que Deus abençoe a todos pela sua presença na presença de Deus. Você é muito importante para Deus e para mim também. Porque eu tenho que pregar a palavra de Deus porque você está aí. Sim. Se você não está lá, eu sempre vou pregar lá fora. Se não tivesse ninguém aqui de outra maneira, eu teria que pregar lá fora. Amanhã. Hoje, pela graça de Deus, Ele me deu uma mensagem. Ele é muito importante, irmãos. Eu gostaria que você estivesse totalmente conectado com Deus, a distração não é importante para você. Nós vamos falar sobre consagração, poder, a diferença do poder. Consagração, o poder da diferença, não sei se o senhor compreendeu, consagração, o poder da diferença, isso quer dizer que consagração é o poder da diferença, você não pode fazer diferença sem consagração. Nós temos que ir muito alto com Deus, as coisas de Deus não são para brincar, mas as coisas de Deus são uma vida que tem que ser sofrida. Eu estava falando na terça-feira, que Deus não é uma história, nós temos que vir a Deus, não, nós temos que viver a Deus. Deus não é algo que a gente vem só e louva a Ele, mas a gente... Não, Deus, nós temos que viver a Deus, não é verdade, consagração é o poder da diferença. Podemos nos colocar de pé? Eu não tenho outra mensagem para dar às pessoas ao mundo, mas o que Deus deu para mim, eu também tenho que dar também. Judgmento 16, capítulo 16, versículos 16 e 17. Judgmento 16, capítulo 16 e 17. Versículo 16, versículos 17. Versículo 16, versículo 16, versículo 16, versículo 16 e 17. E it came to pass when she blessed him daily with her word and urged him, so that his soul was vexed unto death, that he told her all his heart, and said unto her, Ele descobriu em todo o seu coração E disse-lhe, nunca subiu na vanha a minha cabeça Porque sou o Nazireu de Deus Desde o ventre de minha mãe Se viesse a ser rapado E se ia de mim a minha força E me enfraqueceria E seria como todos os mais homens Heavenly Father, we thank you again this night We really deeply humble before you, living God We come to worship you, exalt you And elevate you above heaven this night Lord Jesus Christ We thank you for your presence Only this night in this place Especially in our life, Lord We love us first That's why we come to respond to your love Speak to us this night, Lord Jesus Christ Walk among us, Lord And Jehovah We want to see your glory We want to touch you, El Shaddai Father, we love you, Shaddai Father, we love you as you love us, Father We need you greatly and mighty In our life, Lord Open greatly in heaven, El Shaddai Glorify your holy name, El Shaddai Father, we want to touch you again We want to see you again We want to feel you again, Jehovah When you are speaking, God Touch your people, touch us Heal somebody, Father Father, save somebody this night Father, transform Jehovah Create, Father, restore Lord, in the name of Jesus Christ Your way is going far from this place, Father Those who are in prison some way Touch them to go from this place In the name of Jesus Christ Those who are under chain, break chain, Jehovah Glorify your holy name in the name of Jesus Christ Amen Thanks, Lord Yes, by grace of God, as we say, we speak about Consecration, power of difference By grace of God, we will be talking about Consagration, power of difference That means We are called to make a difference This means that we are called to make a difference But before we talk about even God He is God of difference Antes de falar sobre Deus Ele é o Deus da diferença Nós falamos sobre o poder Consagração, o poder da diferença Mas mesmo Deus, Ele é o Deus da diferença Eu quero dizer para você Eu quero dizer para você A diferença entre o nosso Deus e outros deuses Entre o nosso Deus e o Deus verdadeiro Há grande diferença Entre Ele e outros deuses pequenos Entre Ele e Satanás Entre ele e Satanás Qual é a diferença entre o nosso Deus vivo e outros deuses? A primeira diferença A primeira diferença Nosso Deus Ele é o Deus santo Ele é o Deus santo Aleluia Isso faz a diferença entre o nosso Deus e outros deuses Isso faz a diferença entre o nosso Deus e outros deuses Porque o nosso Deus e outros deuses Porque o nosso Deus é santo Ele é puro A santidade e o caráter de Deus É a pureza de Deus A santidade e o caráter de Deus É a pureza de Deus A santidade É a pureza de Deus É a pura vida de Deus Isso é o primeiro caráter básico de Deus É Porque ele é santo E porque ele é santo A santidade de Deus Faz com que Deus seja eterno E nós nunca morremos Ele nunca morre Porque na santidade Ele é o Deus Não há morte Aleluia Amém Mas na impureza A morte É por isso Que outros deuses Tem que morrer Eles não são Nós não há Mas nosso Deus Ele é o Deus poderoso Aleluia Obrigado Senhor Nosso Deus Ele é o Deus santo Ele vive na maior altura Mas outros deuses Eles são os deuses mais baixos Mais baixos Isso quer dizer Que o nosso Deus Que é o nosso Deus Ele está sob todos os outros Sobretudo Ele tem o nome O nome dele Ele está acima de todos os outros Sua sabedoria Ele está acima de todos os outros Ele é sabido Ele tem vida Ele é vivo A vida dele Ele está acima de outros É por isso É por isso que Ele é um Deus excelente Porque Ele está acima de tudo Ele é um Deus fiel Mas outros deuses Eles nunca serão fiéis Eles são infiéis Eles são mentirosos Mas o nosso Deus Ele é um Deus verdadeiro Aleluia Diz Isso Produz Pós Produz poder Pós Poder de Deus Isso quer dizer Alagado Que o nosso Deus Isso mostra o pós Acolhido É o Deus mais poderoso Por isso nós chamamos Ele de El Shaddai O Deus poderoso Pós Poderoso Deus Ele pode fazer qualquer coisa Nada é impossível Porque Ele é poder Para mover Para mover Para mover Para mover Para mover Para mover tudo A montanha Ele tem poder Para curar Ele tem poder Para quebra-se Ele tem poder Para restaurar Para restaurar Aleluia Ele é o Pai Para dar vida Ele é o Pai Porque Ele é o Deus Santo É por isso Ele deserve adoration Ele tem que ser adorado Por quê? Ele nunca foi criado Porque Ele nunca foi criado Mas Ele é criado Mas Ele é criador Aleluia Ele nunca foi criado Mas Ele é criador Mas Ele é criador De todas as coisas Ele é o rei criador Ele é o rei criador Ele é o rei criador Ele é só acima de tudo É por isso Aqueles que querem viver com Ele Aqueles que querem viver com Ele Tem que ser como Ele Amém Agora O que é consagração? Consagração É a santificação Pela devoção Pelo compromisso Compromisso Comitamento Não Pela devoção Pela devoção Pelo compromisso Pela Aleluia Obrigada Isso significa Se alguém disser Eu consagro minha vida a Deus Isso significa Você santificou o Deus De outro Deus Por devoção Você devotou sua vida a Deus Você comete sua vida a Deus Por separar Ele De outro Deus De outra vida De impuridade De impuridade Isso quer dizer que se você consagra sua vida Santifica sua vida Você separa Deus Dos outros deuses Isso quer dizer Que isso faz a diferença Entre o povo de Deus Entre o povo de Deus Entre o povo de Deus E o mundo É a consagração É a consagração Por que você tem que usar a consagração? Porque na terra Há dois Há dois Dois lugares Sua semente Há uma semente Que está conectada Com o nosso Deus vivo No céu E há outra semente Conectada Conectada Com o mundo O povo de Deus Você compreende? Há uma semente Que está conectada Está conectada Com o Deus Essa semente Está conectada Com a pureza De Deus Está conectada Com a santidade De Deus Está conectada Com a vida De Deus O apóstolo Paulo diz O apóstolo Paulo diz O apóstolo Paulo diz Nossas vidas Estão escondidas Juntos com Jesus Cristo Nos lugares celestiais Qual é o tipo de pessoas Que são as sementes de Deus? Qual é o tipo de pessoas Que são as sementes de Deus? Estas pessoas Que estão escondidas Em Jesus Cristo Estas pessoas Estão escondidas Com Deus Com Deus Com Deus Com Deus Com Deus Mas a vida Com Deus Com Deus As pessoas Que estão escondidas Em Jesus Cristo Estão com Deus Estão Conectadas Com os céus Adonis Não é sério Se Semente Está conectada Com Deus Está conectada Com a pureza De Deus Está conectada Com a eternidade Está conectada Com a sabedoria Está conectada Com os lugares altos Com os céus Está conectada Com o poder de Deus Mesmo que eles vivem Na terra Mas a vida Representa os céus Mas a outra semente Está na terra Mas o Espírito O Espírito O Espírito O Espírito O Espírito Está conectado Com o mundo Está conectado Com a impureza Está conectado Com a morte Está conectado Com o pecado É por isso que eles morrem Eles não podem ver Deus Eles nunca verão a Deus Você vê isso aqui? A árvore Você vê isso aqui? Você conhece a árvore? Há dois tipos de árvore Há três 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 São a árvore da vida E a árvore da morte nós como a semente de Deus nós estamos conectados com a árvore da vida nós produzimos vidas do céu mas as pessoas são as sementes do diabo eles produzem sementes da terra olha isso é a terra nós somos a semente, nós somos a árvore conectada com o céu mas os nossos ramos, todo mundo pode ver os ramos mas a outra árvore do mundo toma a vida do mundo e os ramos você não pode ver não, você pode ver os ramos não sei se você entende muito bem esse é o céu, né? eu sou o céu esse não estamos conectados com o céu mas o gibranchi está aqui mundo, a gente vê o gibranchi, né? os ramos, os ramos ramos, ramos ramos, galhos agora, o que é o nome? esse tri ou só essa árvore também tira a vida dela onde? tira a vida de onde? da terra etc, né? mas todos os bruxos a gente vê os bruxos mas a diferença é que aonde que a vida se tira é que a árvore que vem do céu ela, os ramos dela todo mundo vê enquanto cá de baixo ninguém vê ela está escondida na terra não sei se a gente entende muito bem esse é o céu, né? o céu essa está conectada no céu ok nós tiramos a vida por nós é do céu mas o nosso bruxo o mundo está vindo nos bruxos mas a nossa vida tira aonde? do céu aqui esse bruxo esse tri a vida dele tira aonde? na terra na terra mas o bruxo todo mundo vê mas todo mundo pode ver esse braço da gente que vem do céu mas já defrasquei aonde que eu tiro a minha vida a diferença é que as pessoas veem os frutos daqui que vem do alto e daqui as pessoas veem o fruto mas sabem que vem da terra o ramo o gado Deus doido Deus doido o pastor entenda também para que você vai explicar também isso quando a pessoa olha para o cristão ele ele vê que ele é um cristão ali vai o cristão quando olha para o ípio ele já sabe que ele não é cristão é uma árvore que tira a vida no céu mas os bruxos o mundo pode ver os bruxos mas aonde que você tira a vida o mundo não sabe aonde que você tira a vida mas você vê da terra da onde? do céu agora a gente que vive da terra tira a vida dela daqui da terra os bruxos também eu posso ver não sei vocês mas posso ver posso ver os bruxos os bruxos mas a diferença aonde que tiramos a vida a diferença de onde vem a vida a diferença de onde vem a vida amém 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 agora agora eu quero dizer algo agora eu gostaria de dizer algo a diferença a diferença entre duas sementes a semente do céu e a semente que vem da terra é o tipo de vida que as pessoas estão vivendo para descobrir essa pessoa esse pastor de onde a vida dele está vindo é consagrado ao Senhor ou não você vê a sua vida é por isso que a bíblia diz de três e a semente e a semente e a semente o que? a árvore de três o que? se conhece pelo fruto a árvore a árvore boa se conhece pelo fruto a árvore se conhece pelo fruto a árvore a árvore a árvore Nem todo mundo quer consagrar sua vida a Deus, mas depende de quando você está conectado. Se você é semente de Deus, o seu Espírito estará conectado com Deus, mesmo que você esteja conectado com a terra. E você não vai viver como as pessoas da terra. Compreende, povo de Deus. Mas agora ouça, cuidando da terra. Na consagração, há princípios. Há princípios. Mas o poder do princípio é a obediência aos princípios. Isso quer dizer, se você quer ser consagrado, há princípios de Deus que você tem que obedecer. Deus é Deus de princípio. Ele diz, se você quer andar comigo, se você quer ser meu amigo, faça isso. Como eu vou fazer isso? Eu farei isso. O Orquidista! Eu vou fazer isso! Eu pego isso! Eu farei isso! Aleluia! 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 Meu Deus! Nosso deus nunca é um deus que nunca fazemos o Big Zag, que é Deus de princípio, e se eu disser ei, você tem que dizer ei, se eu disser ei, você tem que ver ei, se eu disser ei, você tem que ver ei, se eu disser ei, você tem que ver ei, você vê ei, não está conectado, isso é essa conexão, Deus, no Velho Testamento, Ele gostava de andar com as pessoas, Ele gostava de mostrar o seu poder, particular, em Israel, ele tinha sanção, Deus te revelou a sanção, Ele disse, eu quero mostrar o meu poder, em Israel, mas através de você, você tem um filho, seu nome será sanção, mas sanção mas sanção será consagrado a mim, terraço, 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 ele não poderia passar a navalha, terraço, a navalha, 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 são sancenas, A navalha não passará na sua cabeça. Isso quer dizer, o que produz poder dentro de Sansão é obediente pelo princípio. E a Bíblia diz, Sansão também obedeceu o princípio de Deus. E a Bíblia diz, o princípio de Deus, Sansão era poderoso, muito poderoso. A Bíblia diz, antes do diante do leão, Sansão não voltou, mas ele pôs o leão por causa do princípio. O princípio conecta-o a Deus. Quando você obedece o princípio de Deus, A obediência do princípio de Deus, Conecta-o a Deus, Aos céus, E nos céus, Deus traz poder Através do princípio, Dentro de você. Aleluia! Aleluia! Ele não é um Deus fraco, Ele é um Deus poderoso. Nosso Deus é um Deus poderoso. Nosso Deus é um Deus poderoso. Ele não é um Deus fraco. Mas para Ele mostrar o seu poder, a sua glória, Você tem que obedecer o princípio de Deus. O princípio de Deus Conecta-o a Deus E quando você obedece o princípio de Deus. E quando você obedece o princípio de Deus, Entre você e Deus, Deus traz o poder dEle dentro de você. E esse também trouxe poder dentro de Samson Ele era obediente ao princípio Que Deus deu para ele E quando você obedece ao princípio de Deus O seu Espírito será aberto ao Espírito de Deus Deus lhe dará visão lhe dará o modelo do que você tem que fazer para ele Você não pode fazer nada para Deus se você não tem visão Você não pode ver Mesmo no altar Se você quer servir a Deus Você tem que ter visão Como você pode ter visão? Como você pode ter visão? Ver, obede isso ao princípio de Deus O Espírito de Deus Será conectado ao Espírito O Espírito de Deus Levará o teu Espírito Levará o teu Espírito A sua terra Para mostrar a você Para mostrar a você Os poderes dos céus Para você atuar na terra Moisés Moisés Quando ele liderou o Êxodo Quando você lê Êxodo 25 A Bíblia diz Deus Eu gostaria que o povo construísse o tabernáculo de Deus no deserto Mas que Moisés Com outro ponto de tabernáculo Não poderia trazer o tabernáculo Pela sua própria visão Ele dependia da visão de Deus É por isso Por isso que Deus o trouxe Na montanha Para mostrar O modelo do tabernáculo O modelo do tabernáculo no céu Do mesmo maneira O servo de Deus Levará essa mensagem E por toda a paz Para todos os nossos mãos Para a Europa Para a África Para a Ásia Para a América Para todo mundo E se alguém Se alguém Quer servir a Deus De alguém Quer ver o poder de Deus De alguém Para andar com Deus Você tem que respeitar Os princípios de Deus Então Deus Vai trazer o seu espírito Levar o teu espírito Para mostrar o que você tem que fazer para Ele Aleluia Aleluia People of God Of the deal Why people don't succeed Porque as pessoas não têm sucesso Porque Eles querem cantar pela sua própria visão Eles querem pregar pela sua própria visão Eles querem pregar pela sua própria visão Eles querem profetizar pela sua própria visão Eles querem pregar pela sua própria visão As pessoas querem pregar pela sua própria visão As pessoas querem fazer as coisas As pessoas querem fazer as coisas De sua própria maneira Mas Deus Essa é a sua própria visão Você tem que ter a visão E qual é o plano de Deus Qual é o plano de Deus Qual é o plano de Deus Para você Aleluia Samson Samson Enquanto ele estava obedecendo Os princípios de Deus Ele teve o seu amor Ele tinha poder Não somente Samson Isso começou com Caim, Abel Você pode ver a diferença Pelas ofertas A Bíblia diz Caim Ele era um Trabalhador Ele estava na terra Mas Abel Ele era um Cuidador de ovelhas Mas no dia da oferta Ele tinha que trazer as ovelhas Ele tinha que ter o caráter de uma ovelha Para ser ovelha Você também tem que ter o caráter de uma ovelha Isso quer dizer E Abel Ele tinha o caráter de uma ovelha Ele era humilde Ele estava conectado a Deus Seu Espírito Estava conectado com Deus Quando o tempo da oferta chegou A Bíblia diz Ele ofereceu a Deus As melhores ofertas Porque Ele deu o sangue Ele apresentou o sangue a Deus Porque a vida Está no sangue Ele tinha a revelação Ele tinha a fé Ele tinha a revelação Ele tinha a revelação Por quê? Porque o Espírito Estava conectado com o Espírito de Deus E o seu trabalho E o seu trabalho Foi bom diante de Deus Mas Caim A Bíblia diz Ele era um trabalhador da terra Ele trabalhava na terra Isso quer dizer que o seu trabalho estava conectado com a terra Mas Abel Seu trabalho estava conectado com Deus Amém People of God You are going with me Amém Amém Está indo ao Abel Abel Seu Espírito Ninguém disse a Abel Para você ser Ovelha a Deus Mas Ele tinha a revelação Ninguém pode ter a revelação Se o Espírito não estiver conectado com o Espírito de Deus Você não pode ter fé Se você não tem a revelação de Deus Se Deus Deus não se refere a você Se Deus Se Deus Vem para você A revelação Se não há A palavra de Deus A palavra de Deus A palavra de Deus A palavra de Deus Pelo princípio de Deus Aos princípios de Deus A Bíblia diz A sua oferta foi boa diante de Deus Mas por quê? Entre ele E Caim Eu vi uma diferença Caim Hato a ele Hato a ele Perdeu ele Hato a ele O Diabo O Diabo O Adi nunca fez de Deus O Adi veio de Deus O Adi veio de Deus Mas o amor Come from God Do you see that influence? Because His work Or difference Was paid But the work of heaven Was good before God He was connected to God But Gaius was connected to the earth The Bible says He had his brother He killed his brother Because his work was paid It comes from devil But love comes from heaven Aleluia Pai When you are the seed of God When you are the seed of God When you are the seed of God You will have love inside You understand church When you are the seed of God When you are connected to God You will have love Quando você está conectado com Deus Você tem amor dentro de você Tua fidelidade De grande Tua fidelidade Incomparável é Não há como tu Senhor Jesus Grande é tua fidelidade Povo de Deus Quando você está conectado com Deus Você tem vida Quando você está conectado com Deus Você consagra a sua vida a Deus Você tem pureza no seu coração Você será diferente de outras pessoas Não somente lá A Bíblia diz Quando você vê sobre a igreja Antes do Espírito de Deus vir Jesus Cristo Em João 14 26 Jesus Cristo Quando meu Espírito vier Ele vai ensiná-los todas as coisas Mesmo as coisas que eu não lhe disse Isso quer dizer Quando o Espírito de Deus Vem Ele ensinará-lo a você Como você pode ser separado de outras pessoas Como se santificar a Deus Como se santificar a Deus Como se fiel a Deus Como ser fiel a Deus Como se fiel a Deus Como estar conectado com Deus Como viver na terra Vamos fazer a diferença A Bíblia diz Eu falei diferente Entre nós Entre nós E nós Que não Que não Que não Que não E outra vez Vereis a diferença Entre o que serve a Deus E o que não serve Entre o justo e o homem É por isso que o Espírito de Deus Quando ele vem Você pode ver o que é a diferença Você pode ver o que é a diferença O Espírito de Deus É apóstolo Nós somos apóstolo Receberam o Espírito de Deus E o Espírito de Deus O Espírito de Deus Começou a mostrar aí Como as igrejas Deveriam viver Como os cristãos Deveriam viver Como os cristãos Deveriam falar Como os cristãos Deveriam se vestir Como os cristãos Deveriam andar Como os cristãos Deveriam entender É por isso que quando você Lê a Bíblia Em Atos 2 42 A Bíblia diz Quando o Espírito de Deus Vem As pessoas Vem regularmente Nos pés dos apóstolos Ouvindo a palavra de Deus A palavra de Deus A palavra de Deus Segundo Eles iam adorá-lo Adorá-lo E quando eles partiam o pão Em comunhão A palavra de Deus A Bíblia diz Eles iam adorá-lo Eles iam adorá-lo Nós iam adorá-lo Nós iam adorá-lo Estavam orando Poder para a igreja Ele trouxe poder para a igreja Isso quer dizer Isso quer dizer Que do começo Quando o Espírito de Deus Vem As pessoas receberam a palavra A oração conecta as pessoas a Deus A oração conecta as pessoas a Deus Se você não tem vida Você não pode ter partido o pão Se você não tem a palavra de Deus Você não tem a palavra de Deus Você não tem a palavra de Deus Você não pode ter ouvido A oração Se a igreja não ora Não há poder Seus ministros Seus ministros Não oram Não há poder Mas antes a oração É a palavra de Deus Porque Algumas vezes As pessoas choram errado Porque não gostam da oração Não gostam da palavra de Deus Vocês entendem? A palavra de Deus A palavra de Deus Traz Comunhão Amor Para as pessoas Para amar a oração Não somente oradores Mas jejum Mesmo Jesus Cristo disse Há demônios Para eles Para eles Para eles Há tipos de demônios Que só saem com jejum Na oração Não somente com oração Mas também com jejum Amém 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 Apagando Buscar, gostar de oração Goste da palavra Porque a palavra vai te levar a orar Vai te levar a amar a Deus A buscar a Deus e gostar de graça a Deus Não está vareto Quando você se ligar Não está vareto Ouça cuidadosamente Entre a semente do céu E a semente da terra Algumas vezes uma mistura de sementes Quando a gente começa a misturar É terminado Não, não, não Desculpe Quando a semente do céu Quando a semente de Deus É a semente da terra Você sabe Eu sempre vou perguntar o pastor Eu não sei por que eu sempre vou perguntar o pastor Você sabe Quando Deus vê a terra Como os anjos Enjurem a presença do Senhor Ou como Mesmo na revelação Como as pessoas Você vê que mesmo a maneira que as pessoas O que as pessoas estão no trono de Deus É diferente Eu não vou repetir Eu não vou repetir Como o céu é Como as pessoas ao redor do céu E como eles trabalham O que eles vestem Você tem uma ideia De como As pessoas de Deus também têm que se vestir É por isso que o apóstolo Paulo diz Mulheres Esposas Vocês têm que se vestir Decentemente Amém Amém Você tem que fazer a diferença Como você Entre você e você É por isso que você vê desde o princípio Você pode fazer a diferença Entre o povo de Deus E outras pessoas Facilmente Mas ouça com cuidado O que trouxe Samson a morrer? Porque Samson misturou as coisas Ele misturou os princípios de Deus Com as coisas erradas Com as coisas Com o amor de outras mulheres A Bíblia diz A fraqueza de Samson Era o amor às mulheres Mesmo que ele estava obedecendo Ao princípio de Deus Mas ele também estava amando Porque ele amou As outras mulheres Ele se caiu Ele se caiu em amor Por Dalila Ele se caiu em amor Por Dalila Ele se caiu em amor Porque você ia no final Terminar adorando a Deus Mas Samson esqueceu Esse princípio Finalmente Ele casou com Dalila E os filisteus E esses filisteus eram inimigos Mas atrás de Dalila Mas atrás de Dalila Por trás de Dalila Que queriam matar Samson A Bíblia diz Dalila Quando eu disse Samson Quando eu disse A palavra de Samson Samson Se você me ama Se você me ama A Bíblia diz Que o amor O amor É mais poderoso que a morte Se você me ama Se você me ama Mostra-me o poder O segredo do seu poder E Samson God maldiveu Death Without knowing E Samson Entrou no casamento Para morrer Sem saber A Bíblia diz Finalmente Finalmente Ele abriu seu coração Para sua esposa Da mesma maneira Quando você abre seu coração Para o mundo E o mundo vai acabar com sua vida Vai querer sua vida O mundo entra na sua vida Porque Mesmo o diabo As pessoas morrem Mas eles pensam Que eles mais amam Muito amam Se você ama muito filmes Você morrerá pelos filmes Se você ama ver pornografia Você morrerá pela pornografia Você ama mulheres Você morrerá pelas mulheres Porque a todas elas O diabo está trabalhando Você ama a sociedade O diabo está por trás Mas a Bíblia diz Finalmente Ele abriu seu coração Para a mulher E ele diz Se somente Você cortar meu cabelo Isso representa o princípio A cabeça representa o princípio Você cortar os princípios de Deus Na minha vida Se eles cortarem o princípio de Deus Na sua vida A sua força se arrasta Você será forte E você torará como as outras pessoas Se você desobedeceram os princípios de Deus Você será como as outras pessoas Você será como os pagãos Mas se você andar nos princípios de Deus Essa é a diferença Como as outras pessoas Obrigada A Bíblia diz A Bíblia diz Quando ele abriu seu coração Quando ele abriu seu coração Para a mulher Para a esposa A esposa A esposa disse Quando ele disse A sua família Ele abriu seu coração Para mim Agora Eles viram na noite A Bíblia diz Eles cortaram os cabelos Depois de cortarem os cabelos A Bíblia diz Eles cortaram os cabelos Isso significa Quando ele cortou o Senhor A Bíblia de Deus Na sua vida A sua visão Vai ser cortada A esposa A esposa Vai ser cortada A esposa Ele abriu o coração Para a esposa E a esposa Foi para a família Contou para aqueles Que estavam querendo Matar a ele E Quando você abre Você abre o coração Para o mundo Você perde a visão Quando a palavra Vem para dentro Você se torna Sendo espiritual E quando você se torna Sendo espiritual Não há comunicação Você será como As outras pessoas E o diabo Tratará você Como bola Você conhece alguém Que não tem visão Você começa a Grop O que significa Grop? Grop 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 Bêbado Cambaleano Bêbado Como bêbado Tá tonado Cambaleano Grop Yeah Quando a igreja, de tempos em tempos, começa a permitir que o mundo venha para dentro E negligenciar os princípios de Deus Deus começa a sair E o mundo começa a vir para dentro E quando o mundo começa a vir para dentro A igreja começa a se tornar fracos Os pastores começam a se tornar fracos Os apóstolos começam a se tornar fracos Os profetas começam a se tornar fracos Os profetas começam a se tornar fracos Todos começam a se tornar fracos É por isso que hoje Em vez de trazer o modelo do céu para a terra Em vez de trazer o modelo do céu para a terra Só o profeta, o profeta não é ruim A gente quer agradecer a gente A gente quer agradecer a Deus Quer dizer que você vai viajar Que você vai ter um novo carro Não, isso não vai trazer as pessoas para o céu Mesmo os paganos têm um novo carro Eles têm um novo carro Mas eles não têm uma vida O que precisamos é o céu dentro de nós Nós precisamos de puridade Mas nós precisamos de puridade A razão de puridade Eu estava com um pastor ultima vez Eu estava com um pastor na última vez Deus estava me dando uma mensagem sobre uma mulher Deus estava me dando uma mensagem sobre uma mulher Deus disse Eu não sei se é você ou o pastor Deus disse Deus disse Você não tem que ir ao Brasil Deus sabia disso Deus disse A mulher disse Ela estava esperando para eu vir lá Vai para o Brasil Você terá sucesso Não Eu tenho que dizer isso a Deus Deus disse Você não tem que ir ao Brasil Ela disse Eu tenho confusão Eu não tenho que te agradecer Eu tenho que agradecer a Deus Porque no Brasil Quando você vai para o Brasil Quando você morrer Quando você morrer Vai ser meu problema Eu tenho que te dizer Eu não posso agradecer a gente Eu tenho que agradecer a Deus Amém Eu disse para ela Ela queria ouvir da boca dele Que Deus estava permitindo que ela fosse no Brasil E ele disse que não Que não era da vontade de Deus que ela fosse no Brasil E ela foi falar com o pastor E que estava confusa Mas aí ele disse Ele fala o que Deus manda ele falar Eu tenho que dizer Que Deus me manda Eu tenho que prestar Que Deus me manda Eu tenho que prestar Que Deus me manda Eu tenho que prestar Que Deus me manda Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas não querem mais as coisas do céu, querem mais as coisas da terra. Nos últimos dias, quando você conheceu um profeta, o profeta veio para bem ou para bem. Hoje, quando o profeta veio, ele tem que te dizer que há coisas maravilhosas. Nenhum profeta pode te dizer que você deve trabalhar bem. Isso é ruim. Não, não é fácil hoje. Nenhum profeta pode te ensinar a palavra de Deus. Não. Mas nós devemos voltar. Nós devemos voltar para a cruz da palavra de Deus. A palavra de Deus restaura. Os profetas antigos, quando ele vinha, as pessoas tremiam, porque era uma notícia boa, era uma notícia ruim. Mas hoje os profetas que existem hoje só querem falar coisas boas, já não falam mais a verdade, não escondem às vezes as pessoas. Onde está a palavra de Deus? Há correção. Há instrução. Há direção. Amém. O quê? As pessoas estão perdendo a verdadeira visão dos tempos finais. A Bíblia dizem. A Bíblia dizem. A Bíblia dizem. A Apocalipse 3. A Igreja de Londres dizem. Você não é nem um homem, nem um homem, nem um homem, nem um Deus. Você não é nem um homem. 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 Isso significa. As pessoas estão misturando a verdadeira visão. Não há maneira de mostrar seus caminhos como um cristão. Quem é um cristão? Quem é o verdadeiro cristão? E quem é o verdadeiro cristão? O verdadeiro cristão. Nós temos que conhecê-lo pela consagração. Consagre o seu espírito a Deus. Consagre a sua alma a Deus. Consagre o seu corpo a Deus. Meu corpo. Somente a minha mulher pode crescer. Seu corpo. Somente o seu marido pode crescer. Consagre o meu corpo. Amém. 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 Disse o Pai. Disse o Pai. Isso traz poder. Se não há consagração, não há poder. Não há diferença. Não há vida de Deus. Não há diferença. Isso diz o Senhor. Dizendo ao pastor na terça-feira. A cura é a vida diante de Deus. Não há nada diante de Deus. O milagre não há nada. As pessoas começam a forçar as coisas hoje. Mas o que pode trazer milagres, O que pode trazer milagres, O que pode trazer milagres, Operação de maravilha, É a consagração. Mesmo na igreja, Nós temos consagrado em Deus. Quando as pessoas virem, Nós vamos antes de Deus. Não podemos vir como todos virem. Quando as pessoas virem, Eles têm que tremer diante do poder de Deus. Amém. Consagração. 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 Consagração o seu conhecimento. Como você pensa. Como você pensa. Como você fala. O que você vê. O que você ouve. Como você anda. Como você se vê. Espaço. Aleluia. Aleluia. Santo Deus. Em nome do Jesus. A santidade de Deus é pureza. 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 Sabe que nós estamos no verão? Sama? No tempo do verão. No tempo do verão. No tempo do verão. É o tempo para você ver o verdadeiro cristão. Porque no verão, as pessoas não respeitam o seu corpo. Não respeite os seus corpos. Respeite o tempo de Deus quando você camisa. Isso é o lugar de Deus. Quem acredita em milagros? Quem acredita em milagros? Aleluia! Quem acredita em cura? Consegue a sua vida a Deus. Consegue a sua vida a Deus. Tudo bem automaticamente. Você vai ver que o Deus é bom. Ele é um lugar maravilhoso. Ele é um lugar maravilhoso. Quando você se conecta a Ele. Podemos nos colocar de pé? Como é seu espírito, em prazer de Deus. Onde você está. O que você vê na televisão? Na sua telefone? Que tipo de coisa você vê na sua televisão, pornográfica ou música cristã? O que está passando na sua mente? Você está odiando seu irmão ou sua irmã? Isso quebra seu relacionamento com Deus. Deus nunca trabalha em ordem. Mas Deus trabalha em amor. Meu Deus trabalha em amor. Eu não posso pregar a palavra de Deus se eu tenho algo contra alguém. Eu não posso adorar a Deus se eu não tenho problema. Perdoe as outras pessoas que Deus te abençoe. Perdoe, perdoe, perdoe e esqueça. Perdoe e esqueça. Perdoe e esqueça. Você pode orar pelo seu inimigo? Na igreja não existe inimigo. Quando você vê alguém se levantando contra você, diga que não é ele, é um espírito ruim. Perdoe por ele. Diga a Deus. Por favor, mantenha ele contra o mal. Ele é meu irmão. Ele é meu irmão. Ele é meu irmão. Ele é meu irmão. Quando você vê alguém se levantando contra você na igreja, ore por ele. Não é ele. Mas é o diabo que está trabalhando. Porque não é ele, é o diabo por trás dele. Eu vou dividir. Para trazer divisão. Amo ele. Amo ele. Amo ele. Glória a Deus. Glória a Deus. O único relívo. Ai rei sanguete. A honra e a glória, a força e o poder. Amém. 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 Aleluia. Glória a Jesus. Se você quer ir alto com Deus, você vai sentir o desejo de Deus. Se você quer sentir o desejo de Deus, ninguém quer obrigar o Senhor para consagrar a sua vida. Além do que você é a Deus, seu Espírito, sua alma e seu corpo para Deus. A dizer a Deus, eu quero fazer diferença. Ele virá muito bem. Ele nunca vai levar ninguém sem consagração. Mas aqueles que são consagrados a Ele, eles estarão juntos. Em português, eles estarão juntos. Em português, eles estarão juntos. Em português, eles vão encontrar com Cristo no céu. Amém. 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 Jesus Cristo, Deus te abençoe seu corpo. Jesus Cristo, Deus te abençoe seu trabalho. Aleluia. Vem o outro dia, aleluia. Senhor Padre, Senhor Padre! Senhor Padre! Senhor Padre, Deus me abençoe seu pericão, seu negócio, seu trabalho, seu trabalho, em seu trabalho... seu ministro! Senhor Padre, Deus te abençoe. Você que tem o Senhor me amarras! Ora, fale com Deus Presente aí o seu matrimônio O seu oracionamento, a sua família Diga ao Senhor Que você quer consagrar a Ele Tudo isso Aleluia É momento de oração O Espírito de Deus Espírito Santo Com as dignas Espírito de Deus Espírito Santo Nós nos rendemos a Ti, Senhor Open your heart to God Que sou Open your heart to God Abre teu coração para Deus Abre teu coração para Deus Te abençoe Diga ao Senhor, meu Deus Eu apresento a Ti tudo que eu sou And all I have to you Oh, Deus, eu quero se render a Ti Aleluia Aleluia Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser O quanto conseguia te orar O quanto se declare a Glória O quanto se declare a Glória A Glória de Deus Mete a frente Em outras palavras, você tem vontade de vida Pastor, eu sou cliente Tem muitos clientes que precisam mudar de vida Eu sou um deles Quanto tempo você não consagra a sua vida, Senhor? Vai nos chamar Fiel no meu pensar, Senhor Fiel no meu achir Fiel no meu falar, Senhor Fiel no meu olhar, Senhor Fiel no meu olhar, Senhor Fiel no meu olhar, Senhor Fiel no meu amar, Senhor Fiel no meu olhar, Senhor E tudo o que eu fizer, ser fiel a ti Eu quero ser fiel, senhor Fiel até o fim Eu quero ser fiel, senhor Como é fiel a ti Como é fiel a ti Eu quero ser fiel, senhor Fazer tua vontade Fazer tua vontade Não quero mais fingir Não quero mais fingir Mas quero dizer Não quero mais fingir Mas quero mais fingir Não quero mais fingir Não quero mais fingir Fiel no meu pensar Senhor Fiel no meu agir Fiel no meu agir Fiel no meu...